Moradores da Travessa Barão do Triunfo com a Avenida João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém, reclamam do descarte irregular de lixo na área e também da falta de iluminação pública. O descarte irregular de lixo aqui nessa área é constante? Constante. As pessoas praticamente viram uma lixeira viciada aqui, né? Não só as pessoas do bairro, como de outros bairros vêm e fazem o descarte aqui irregular. E também a coleta não é constante e a questão da falta de iluminação pública também, isso torna inseguro, né? A questão da insegurança aqui também é muito grande. E, enfim, virou-se uma lixeira viciada, porque antigamente as pessoas colocavam o lixo na frente das suas residências e hoje em dia isso não ocorre mais. Elas colocam tudo ali no canto, na esquina, e essa coleta não é direta, não é diária e quando levam, não levam todo o lixo. Então fica sempre o restante do lixo. Tem pessoas de outros locais também que despejam o lixo também aqui? Com certeza. Inclusive, pela madrugada, às vezes cedo, no horário que não tem muito movimento, param alguns veículos e essas pessoas despejam o lixo aí de todos os tipos, né? Eu acho que até lixo hospitalares, bichos mortos, coisas assim. E, infelizmente, nós moradores, nós somos obrigados a conviver com essa lixeira pública, né? E viciada aí. E sobre a questão da segurança aqui, essa falta de iluminação, por conta disso acontecem muitos assaltos nessa área? Com certeza. A falta de iluminação pública também é um problema muito grande aqui no bairro do Marco, principalmente aqui nessa área. Muito obrigada, querida. Muito obrigada mesmo.